Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Estou mostrando para vocês aqui como é que está a garnizé que acabou chocando os ovos de codorna. Vou botar os pintinhos de codorna aí. Tirei lá do ninho, separei, botei num caixote aqui, um lugar mais seguro. Tirou quatro pintinhos, pessoal, mas enquanto estava lá no ninho, dois desapareceram. Não sei o que aconteceu, se foi ratazana, alguma coisa desse tipo, mas ficou dois. Tem esse e esse outro aí, escondidinho aqui, esse outro aí. Então ficou dois pintinhos de codorna e dois pintinhos dela de garnizé. Então tá aí, só para dar uma atualizada e mostrar como é que está. Hoje eles estão com três dias, né, no pintinho de codorna aí. um outro. Estão bem, saudáveis, comendo, comendo, né. Então ficou esses dois. Os outros dois eu não sei realmente o que aconteceu. Enquanto eu fui na rua, ó, para a narração, né, para eles, é, quando eu voltei só tinha os dois. Os dois tinham desaparecido. Procurei lá, né, no viveiro que ela estava chocando, por baixo, dei uma olhada, mas infelizmente não encontrei. E a outra também, a outra garnizé que está, que está chocando, que eu mostrei para vocês, é, eu acabei mudando ela também, para que, para esse cachorre, eu dividi ela. Ficou ela com os pintinhos e a outra aqui do outro lado. Vou mostrar para vocês a outra. Só a outra está aqui, ó. Por que que eu tirei de lá também? Porque, é, os ovos dela estavam sumindo. Aí eu coloquei 16 ovos de, de codorna, para chocar nela. Aí eu fui olhar, tinha 13. Depois do mesmo dia que sumiu os pintinhos, eu fui olhar, só tinha 10. Eu acabei tirando. Então ela está aqui, chocando nesse localzinho, mudei de local, né, como estava sumindo os ovos. Não, não vou deixar não, senão vai acabar comendo todos. Aí eu, eu acho que deve ser um rato, alguma coisa desse tipo, porque está carregando só os ovos de codorna. Os ovos de galinha, que está nela, que tem 6 ovos de garnizé nela, continua aí. Então, se você tem alguma noção de o que que seja, deixe aí nos comentários, para mim saber o que que, que está acontecendo aqui na minha criação, beleza? E aí pessoal, o feito foi esse, né, finalizar aqui com ela, cuidando dos pintinhos dela, de garnizé, os pintinhos de codorna. Então, quem não é inscrito, se inscreva, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Você tem codornas de garnizé na sua casa, não tem uma chocadeira, dá para pôr para chocar uma garnizézinha. Falou, o vídeo é esse, até mais.